E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal Esse vídeo exclusivo para a troca do filtro do ar-condicionado do Fluence E aí Nando, qual que você recomenda? Bom, como sempre nos meus vídeos, eu recomendo aquilo que é mais barato para o seu bolso E para o meu, é lógico E também que seja de boa qualidade Porque se não tem qualidade, não adianta pagar barato Você vai pagar duas, três, quatro vezes e vai sair mais caro que um original E aí Nando, qual filtro que você recomenda hoje? Galera, eu recomendo dois filtros, tá? O original que é da marca MAN Que custa por volta de... está entre 80 e 120 reais E um novo, que é esse cara aqui, ó Micronair Ah Nando, essa marca aí deve ser fuleira, não é não? Não, não é Galera, é o seguinte Carvão ativado Beleza? Com o rebaixo aqui, devidamente feito para colocar lá na caixa evaporadora Na frente da caixa evaporadora Aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo Mas primeiro prestem bem atenção no que eu vou falar aqui Galera, eu paguei 44 reais Tá? 44 reais Essa empresa Essa empresa, Micronair Inclusive tem até Renault escrito aqui, ó Bem bonitinho, ó Ela se assemelha muito ao original E ele é escurinho assim Porque são três camadas A primeira camada É do filtro A segunda, uma camada De carvão ativado E a terceira Outro filtro, tá? Assim como é Da mão Ou de outras marcas aí Mas para que pagar 120 reais Quando você pode pagar 44, 45, 50? E a marca? Galera, Micronair Se vocês pesquisarem aí Vocês vão ver que é uma empresa alemã Que está fabricando Diversos filtros, né? Aqui no Brasil Então A qualidade Olhando Não é boa É excelente E qual a vantagem do carvão ativado? Ela elimina odores Tá? Bactérias e fungos Elas ficam presas aqui E o carvão ativado mata elas Pessoal É o seguinte Primeiro passo aqui Você vai precisar Remover Essa tampa Do lado Da porta do passageiro Então você vai abrir aqui Vai puxar aqui com a mão Tá bom? Desse jeito E vai tirar Virando desse jeito assim Você vai precisar remover Este parafuso E um parafuso Que está bem aqui Que é referente Ao porta-luvas São dois parafusos aqui E aqui embaixo Do porta-luvas Você tem mais um Você vai precisar Da Torx T20 E você tirar Este acabamento É bem simples É só puxar aqui E vai puxando Chegar aqui no final Você vai ver Que vai ficar preso Não tem segredo É só você Puxar Para baixo Dessa forma Para baixo E para frente Muito bem Agora turma É o seguinte Com o seu porta-luvas solto Você já tirou Estes três parafusos Tirou este aqui E este da frente E este aqui De baixo Você só precisa Puxar o porta-luvas Para frente Então você pega Aqui do lado Aqui Com cuidado Puxa ele para frente Ele vai vir Saca ele Saca ele com cuidado Tira este fio Aqui É só apertar O conector E tira ele fora Pessoal Agora aqui de baixo É onde o bicho Pega Você vai ter que Remover o duto T20 Se seu carro Tiver este duto Tem carro que não tem O meu privilégio Tem Atrás do duto Aqui em cima E Esse parafuso aqui Muito bem pessoal E agora Agora é a parte difícil Puxar a tampa É só puxar ela aqui Ela vem E está lá o nosso filtro Aqui Tem um segredo Para tirar Você está vendo Que está colado Lá em cima Olha Olha o sentido da seta O ar vem de fora Para dentro Tá bom O sentido da seta É para dentro Da caixa evaporadora A caixa evaporadora Fica aqui atrás Aqui a frente do carro Galera Para colocar o filtro lá Você tem que respeitar O fluxo Tá Vou pegar aqui o desenho Olha o fluxo Então Ele vai ficar Nessa posição Porém O rebaixo É desse lado Tá É nessa posição aqui Tá Então Olha Aí está a caixa evaporadora Tá limpinha Então A gente vai Encaixar o filtro Agora Nossa Já é difícil Colocar Filmando então Meus amigos É uma missão Então Vou colocar aqui O biquinho Primeiro Empurrar E aqui galera É nessa posição Tá vendo Ele vai entrar Um pouquinho Tá E tem que ficar Esse espacinho Embaixo Porque aqui Vai aquela peça Vai essa peça Aqui ó Tá Vai encaixar ali ó Então Vamos remontar Agora É só remontar tudo Pronto Parafusar Novamente E está aí O seu Filtro Trocado Pessoal Não se esqueçam De colocar o duto Tá Eu aqui Estava terminando De montar Quase ia ligar o carro E falei Opa O duto Beleza Não se esqueçam De colocar o duto Se certifiquem Que todos os parafusos Estão no lugar São três parafusos Lá Tá E agora Vem uma informação Muito importante Que eu vou passar para vocês Então pessoal Troquei até de boné Para vocês verem Que não é fácil Não esqueçam De fazer a Oxisanitização É muito importante Que você faça isso Para manter O ambiente limpo 100% limpo Tá Por que isso? Porque a oxisanitização É colocar o ozono Aqui sabe aquele equipamento Você já viu em algum lugar Talvez você Não tenha visto Mas é um equipamento Parece uma maletinha assim Que tem um cooler Atrás Coloca no seu carro Deixa ligado Recirculação interna E após a troca do filtro Do ar condicionado Após Precisa atenção Você faz a oxisanitização Ah Nando Posso fazer sem trocar o filtro? Pode Mas o ideal é que você já faça 100% Assim você já elimina Aqueles fungos Aquele mau cheiro E ainda Coloca um odorizante Depois E a oxisanitização Mata todos os fungos E bactérias E ainda Deixa o ambiente limpo Principalmente Pessoal Se você tem Rinite O pessoal que tem rinite Que é aquela alergia É essencial que faça isso Recentemente Identificamos Também Que o forro Lá O acústico O forro que fica no capô Quem tem alergia Acaba passando para dentro Então Se mesmo com todo esse trabalho Que você tenha feito Você ainda sentir alergia Verifica Como é que está a situação Do seu forro Às vezes vale a pena Retirar ele E lavar Que ele fica cheio de pó Ou então Você somente Utiliza a recirculação interna Assim Fecha a comporta E você utiliza Só o ar condicionado Aqui E passando pelo filtro Gostou desse vídeo? Então já Larga aquele like Já deixa uma mensagem Nos comentários Se você quiser Se inscreva no canal Se você não é inscrito Galera Esse canal Está entupido De informações Não só do Fluence Mas como do mundo automotivo Então compartilhe aí Que você estará Me ajudando E assim eu produzo Mais conteúdo De qualidade Para vocês Muito obrigado E até a próxima E até a próxima